Olá, aqui é o Everson, tudo bem? Olha só, é lanchinho rápido que você quer? Então a gente tem vídeo hoje super, super fácil. E olha, receita de micro-ondas. Uma maçã que especializa assim, ó, incrível de lamber os beijos. Que eu aprendi com a minha amiga Cata Cassa. Tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Mas antes de ir pra receita, clica aqui, se inscreve no canal. É muito importante pro crescimento, viu? Dê uma olhadinha nos ingredientes. Bom, pessoal, pra fazer essa receitinha bem simples, É só pegarmos uma maçã. Eu tô utilizando aqui a maçã verde, tá? Mas você pode fazer com a vermelha, Aquela pequenininha também, que você tiver aí na sua casa, tá? O importante agora é cortarmos na metade. Não precisa tirar a casca nem nada, tá? A gente só precisa cortar aqui no meio. E tirar essas sementinhas. Tomem cuidado aí pra não se cortar. Cortar a maçã aqui em oito pedaços, tá? Olha só, temos oito pedaços de maçã. A maçã, tá? E agora é bem simples, ó. É só colocarmos aqui. Uma tigelinha, tá? Que possa ir no micro-ondas, tá? Tô usando uma tigelinha aqui de cerâmica. Bem simples, bem fácil. E agora, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui um pouquinho de mel, tá? Aí fica a gosto, tá, gente? Não tenho o que fazer. Mas eu gosto de colocar mel em todas as maçãs, tá? Passando por todos os pedaços, ó. Mais ou menos aqui, cerca de umas duas colheres de mel, tá? Já é o suficiente. E aqui eu tenho um pouquinho de canela em pó. Eu amo canela, tá? Então, se você não gostar de canela, você pode Você pode tirar Ou você pode colocar outra especiaria também, como cravo em pó, tá? Uma noz moscada ralada também fica super gostoso, tá? E agora eu pego o papel filme, tá? E agora, o que você faz? Você vem com a faca e faz uns pequenos furinhos, ó. Justamente pra sair o ar, tá? O vapor. Furou, já é suficiente. Agora vamos levar no microondas por três minutos. Olha, passou três minutos. Gente, tá muito quente, tá? Tomem muito cuidado. Vou usar até uma luva, tá? Ó, olha só como ficou. Tá bem quente, viu? Agora eu vou tirar o plastiquinho aqui e mostrar pra vocês a consistência. Bom, olha só. Agora é só tirar o plástico, tá? Olha só como é que fica a textura dessa maçã. Fica bem macia, ó. Vou apertar com garfo aqui. Olha só como é que vocês podem ver que tá bem maciozinho, ó. Olha só como tá macia. Fica muito, muito bom. Essa é a textura dela, ó. Olha como fica macia. Molinha, molinha, molinha. Gente, isso aqui é ótimo pro lanchinho da tarde, viu? Olha que delícia. Vamos provar? Pessoal, vocês viram que é super fácil de fazer, né? Gente, é muito delícia. Olha só. Esse tempinho aqui de inverno, vale a pena fazer essa receitinha. Olha, você pode colocar aqui cereal, granolinha, tá? Fica à vontade pra você incrementar a sua maçã, tá? Cravo em pó fica uma delícia também. E olha, fica muito, muito cremoso. Vamos experimentar? Olha só, se você quiser também, dá pra armazenar aí na sua geladeira num pote hermético bem fechadinho, tá? Bom, se você gostou da receitinha, clica aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com todo mundo. Eu tenho certeza que sua família, seus amigos, olha, todo mundo vai adorar demais essa receita. A gente se vê até a próxima. Tchau, tchau.